Olá, estamos de volta com o repórter NBR. O ministro da Fazenda, Henrique Mireles, está nos Estados Unidos para participar de reuniões do FME, o Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. Nesta quarta-feira, em conversa com a imprensa, ele disse estar confiante de que a reforma da Previdência vai ser aprovada no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Henrique Mireles, disse em Washington, nos Estados Unidos, que o relatório da reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados, vai cumprir com o objetivo de assegurar a estabilidade do país no médio prazo, mesmo com as mudanças propostas na casa. Mireles disse que em uma democracia o Congresso pode fazer alterações e que isso era esperado. Segundo ele, algumas das mudanças propostas, como por exemplo, a diferenciação entre a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, estão no limite do que era necessário para garantir o benefício fiscal e o crescimento de longo prazo do Brasil. Eu acho que nós estamos aqui mais ou menos no limite das mudanças que podem ser feitas, sem alterar substancialmente o equilíbrio fiscal do país no futuro. O ministro ainda afirmou que espera que a reforma seja votada na Câmara em maio e aprovada no Congresso ainda no primeiro semestre. Quanto mais rápida essa reforma seja aprovada, melhor para isso, melhor para o crescimento desse ano e para o crescimento também no ano 2018. Então isso aqui é a mensagem importante. O ministro da Fazenda afirmou ainda que o crescimento deve ser forte em 2018 e que não vê pessimismo entre os investidores estrangeiros. Para Meirelles, o clima está melhor do que em 2016. Temos um ambiente bastante positivo, não só sobre a economia global, como sobre a economia brasileira em particular. É baseado, em primeiro lugar, do fato de que o teto de gastos foi aprovado no ano passado. Segundo, se questionava até a hipótese de se conseguir apresentar uma proposta de reforma da Previdência. O fato da reforma estar caminhando, toda essa discussão e mesmo com todas essas mudanças, etc. Estamos ainda nesse patamar que estávamos discutindo, de uma reforma ainda muito robusta. Tudo isso dá maior confiança. Como você acompanhou agora há pouco, o presidente Michel Temer está participando no Palácio do Itamaraty das comemorações do Dia do Diplomata. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes. O presidente Michel Temer e o ministro das Relações Exteriores, ministro Aloysio Nunes Ferreira, eles participam das comemorações em homenagem aos profissionais dessa carreira, que a gente lembra, atua, por exemplo, negociando em nome do Brasil com as 194 nações com as quais o país tem relações diplomáticas, também junto a organismos e organizações internacionais, promovendo os interesses do Brasil no cenário internacional e também representando e prestando assistência a cidadãos brasileiros no exterior. Então, como parte dessas comemorações, vai acontecer a formatura de duas turmas de diplomatas do Instituto Rio Branco, com quase 50 alunos ao todo, quase formandos. Também vai ter um almoço em homenagem a esses formandos, com a participação do presidente Michel Temer e do ministro das Relações Exteriores e também acontece aqui no Palácio do Itamaraty a cerimônia de entrega da Ordem do Rio Branco, que é o reconhecimento, um reconhecimento pela atuação de destaque de brasileiros e de estrangeiros em diversas áreas. Durante o discurso, Michel Temer lembrou que o mundo vive tempos de incertezas e instabilidades, onde o terrorismo chega às grandes cidades e que é preciso combater o pessimismo e reescrever o futuro. Nós vivemos, na verdade, convenhamos, tempos de incerteza e de instabilidade. Do conflito na Síria, a atenção na península coreana, só para dar dois exemplos. Os focos de efervescência geopolítica não dão sinais de ceder. O extremismo violento ceifa a vida de homens, mulheres, crianças, indistintamente. O terrorismo mesmo chega às cidades e povoados, presentes e ausentes de nosso imaginário geográfico. Prolonga-se o drama dos refugiados e de imigrantes e as instituições internacionais, convenhamos, não oferecem tantas das respostas que todos nós buscamos, das respostas de que precisamos. Portanto, estes fortíssimos ventos de transformação trazem, sem dúvida, motivos de apreensão. Mas eu devo dizer que são ventos que abrem também outra perspectiva que quero enfatizar aos senhores formandos, a de que a história está sempre em construção. Confrontados com parâmetros que se acreditavam gravados em pedra e não eram, somos coletivamente lembrados de que nossa ação pode, sim, moldar a realidade. Somos coletivamente lembrados de que nossas políticas podem, sim, dar-lhe novos rumos. Somos coletivamente lembrados, em suma, de que, sem voluntaríamos-nos infundados e com os pés no chão, para usar uma expressão de um dos oradores, temos poder sobre nosso futuro. Nós ficamos por aqui, continue com a gente, na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto